Vamos lá, Rafael, o que você está fazendo aqui antes de pegar a trilha para cá? Galera, fazer uma trilha agora. Agora essa faixa aqui é a melhor partida aqui do Polijuva, o Ciclotrack. Ciclotrack? Ciclotrack, que é a melhor partida aqui do Polijuva. Você está recomendando a galera trocar de marcha? Trocar de marcha para facilitar na hora da pedalada, justamente na coroa pequena da sua bike. Coroa pequena? E aí galera, todo mundo já trocou de vocês? Tudo ok, João. Vamos nessa então. Vamos nessa. Vamos lá. Quanto metro aí? Quanto metro? Quanto metro à frente? Vamos nessa. Começou. Vai ser pânico mesmo. Não tem nada aqui, calma aí. Tem marcha de força, né? Começa. É bem leve mesmo. É. Ai, muita lama aqui, ó. Tem marcha de força. Boa dica, meu irmão. Valeu, Rafael. O cara que conhece, conhece. Parou? Ficou aí? Ficou? Tem que ter cuidado que eu me perdi ali no empurrilhado. corra de força e vinte, feita maior. Vamos lá. Putz, me lasquei, ó. Eita, meu irmão. vamos embora, consegui sair, o guia caiu égua caraca égua caraca eita, mas olha o que que tem ai um troco puta pelado é? espera ai não da ai galera, go pro ai vai lá égua ok patinou faltando pneu gomado aqui pneu ta sem garra pegou o dia égua vamos pra lá, vamos pra lá vamos pra lá caraca não desenvolve escorrega muito passa rafael, você é o guia vamos pra lá só Soul Não dá, tá doido. Tinha que ter avisado. Acorda. Tá tudo aqui. Tá tudo registrado. Bora. Acabando, bora. Vai. Carapanã picando. Iniciativa não dá, né? Aqui tem que já... Limpa com a manga. Manga da... Vai. Deixa eu filmar vocês. Eu vou parar ali e vocês vêm aí. Vem aqui, pô. Tá filmando, bora. Tá acabando, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Bora, Danai. Vai. Bora. Uh. Bora, que tá registrando tudo. Quebrou o dedo? Quebrou o dedo? Égua. Meu amigo Rod, isso aí, ó. Fica tranquilo, amigo. Fica tranquilo, amigo. Depois de uma boa manutenção, vai ficar boazinho. Caceta. Fica. Fica tranquilo, galera. É, pra quem curte trilha, lama A emoção é aqui mesmo A lama tá cara agora, os discos de freio, não tem jeito Tá chegando ao fim Toda trilha é sempre bom ter pessoas mais experientes, pessoas que já conhecem, recomendo assim nunca andar sozinho, sempre andar em grupo e sempre com alguém mais experiente Isso faz total diferença numa trilha saudável, segura, né? Fica aí a dica pra galera que vai Ponte Ponte Meio 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 da ponte Uma área total de frio, alagado, mangue, já ouvimos música, parece que é a praia, hein? Chegou a praia? Olha a praia Olha a ponte Mais ponte Olha a praia Buraco Pode fazer a foto aí Olha a minha fartada, cuidado, olha a minha fartada Onde é que nós estamos? O que é que nós temos aqui? Ah Nós estamos na conta Pode fazer a foto, Bocó 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 Bocó